Falando que no primeiro round ele tava te batendo e tal, tu tava só bloqueando no revidor, e aí quando tu sentou lá, foi isso que os caras do corner te falaram? É, tipo, na realidade o Maca começou a falar primeiro, mandou eu respirar, né, mas eu sentei normal, mandou eu respirar, tipo, falou pra mim, tipo, pra mim poder soltar mais o jogo, e o Lima, tipo, perguntou, você tá bem? Aí eu falei, tô bem e tal, aí eu falei pra ele, ah, ele só colocou a mão nos meus olhos e tal, mas tô tranquilo e tal, o Lima falou, solta mais o jogo e tal. Soltar mais o jogo é dar porrada. Bater mais, sabe, se soltar mais, vamos fazer aquilo que a gente programou, levanta a mão esquerda, né, porque era, tipo, que ele batia com a mão direita, ele levanta a mão esquerda. E aí, tipo, eu voltei já, tranquilão, e falei, vambora. Vamos lá, vamos testar um socão aqui. Vamos testar pra ver se eu acerto aí. Mas tu, eu aposto que tu não enxerga nem a cara dele direito, né? Não, eu vi, eu vi o três, né, eu tô batendo no do meio, tá tudo certo, tá ligado? Aí eu falei, continua nessa mesma técnica, três caras, pra mim tá perfeito, tô batendo no do meio, tô acertando, entendeu? Então, por enquanto, tá bom. Mas falando sério, falando sério, tu é cegão sem os óculos? Não, ó, vou te falar uma coisa de verdade. Eu sou um cara que eu tenho muita fé em Deus e eu falo isso pra todo mundo e penso que é brincadeira. Se eu tirar o óculos, eu enxergo, tipo, meio no mais ou menos ali normal e tal. Nunca me atrapalhou na luta, irmão. Que bom, cara. Nunca me atrapalhou na luta. Sempre, tipo, quando eu entro sem um óculos, às vezes eu entro de óculos, às vezes eu entro sem óculos. Tipo, depende muito da vibe que eu tô. Às vezes eu quero entrar de óculos, que eu falo que eu fico meio nerdzão quando eu tô entrando. Eu falo, vou entrar cara de bobo mais do que eu já sou. E, tipo, mano, eu tiro o óculos normal, eu consigo enxergar meu adversário do outro lado. Deus me abençoa tanto que eu consigo enxergar ao normal. Mas, tipo, na rua, se eu tirar, eu fico cego. Fudeu, não consegue mais pegar um ônibus, fudeu. Eu falo aqui, não vem aquele ali mesmo que tá ali, ó, deu o ônibus. Tô ligado, tô ligado, cara. E como que tá sendo a repercussão internacional? Porque, porra, você virou Ayrton Senna aqui no Brasil, porque, porra, a gente fica feliz pra caralho. Mas o UFC não é um negócio Brasil só. O UFC é um negócio mundo. E, porra, todo mundo viu aquela porra, né? Não só, tipo, o que que tá rolando? Cara, ó, eu fiquei muito feliz porque eu pensei e te falei, porra, mano, o cara é americano, né? Eu vou entrar sendo vaiado e tal. Tipo, a galera vai, tipo, ficar meio, né, naquela comigo. Mas, cara, desde quando marcou a luta eu recebi muita mensagem da galera, mano, do mundo inteiro. Tipo, pô, a gente tamo com você pela sua história, por tudo que você vem fazendo e tal. Mas, mesmo assim, a gente tinha aquela, tipo, sabe, tava meio apreensivo e tal. Quando eu cheguei lá, lógico, algumas pessoas me vaiaram e tal, na minha entrada, esse negócio todinho. Mas, cara, eu escutei muito os americanos gritar, I love you, Charles, I love you, I love you. Pô, tipo, no hotel, quando eu chegava, assim, tipo, quando eu fui fazer os exames, a galera vinha, queria bater foto, me abraçava de verdade. Pô, então, tipo, foi muito massa. E, principalmente, depois que eu venci, cara, a gente chegou, pegamos, teve um acidente e a gente, pô, quase perdemos o voo. Cara, quando a galera viu, começaram a me passar na frente de todo mundo, todo mundo batendo foto, aquela loucura, os americanos abraçando, vibrando. Caralho! Aquela loucura todinha. Aquele carrinho do aeroporto, viu, pegou a gente, tipo, tava desfilando com o carrinho. Mano, aquela loucura toda pra gente poder pegar o voo e, pô, galera, todo mundo aplaudindo quando passava no carrinho, galera, todo mundo vibrando, pedindo, batendo foto. Chegamos no Brasil, essa loucura toda. Cara, muita gente mandando muita coisa dos Estados Unidos, a galera, tipo, lá tem muito lugar que tem, tipo, que eles soltaram, né, a foto da luta. A galera, tipo, me marcando, colocando champion, tá ligado? Comandando coração, então, tipo, pô, a aguda tá bombando, mano.